Era uma vez, trevas que cobriam o mundo todo Ouçam vocês, vou cantar a canção de um mago poderoso Que lutou contra um demônio e se tornou uma lenda até os dias de hoje Ele ilumina a terra e nós cantamos sobre Todo o céu de quem salvou o mundo da noite O demônio derrotado Pra esse herói não foi páreo E o herói foi coroado Como o lendário, o rei mago E esse título foi passando de mago poderoso para mago poderoso E de repente pra crianças pelo reino todo se tornou rei mago, virou um sonho Lembre-se dessas crianças que mandou fim pra cumprir suas promessas Lembre-se dessas crianças Porque eu sou uma velas Eu vou ser o rei mago Mesmo sendo pobre não tem duvado Não me importa se tiver que arrisar Tenho que cumprir essa promessa Porque eu vou ser o rei mago Treino teu limite e isso é todo Essa motivação me diz quem mais tem E mesmo que eu não consiga fazer é má Eu vou ser o rei mago Rei mago Sou rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago Rasta do reino clover Quem diria que um dia no nosso mundo nasceria? Essa que não poderia fazer maria É que ser o rei mago Seu sonho seria Pode dizer que é impossível Deixa que eu não consigo Só que eu nunca dei ouvido É que eu tenho sonho e sei o porquê eu tô vivo Eu ainda sou pequeno e imaturo Mas não use me subestimar destino Você vai ver só Mesmo que leve um, dois, dez ou cenas E que eu tenha que me esforçar até não tá aguentando Cada reino vai ouvir minha voz por causa da criança Que em questão daquela igreja haverá um suízo por nós Sem magia Mas cuidado com a minha voz O meu primório é um tempo de cinco folhas E eles não sabem o significado Pois ele é lendário e eu sou o rei Dois folhas é esperança e quatro folhas bom agora Mas cinco folhas é um demônio Com a espada gigante na mão Bruno é meu melhor amigo mas também é meu rival E não esquece do que a gente prometeu Só de novo é seu rei mago Você ou eu vou provar pro mundo todo Que mesmo sendo alfa e pobre Você ainda pode conseguir E minha magia é não desistir Eu vou ser o rei mago Mesmo sendo pobre não tendo um fato Não me importo se tiver que arrisar Tenho que cumprir essa promessa Porque eu vou ser o rei mago Treinar teu limite e isso é todo Essa motivação me diz quem mais tem E mesmo que eu não goste e quer fazer mas Eu vou ser o rei mago Eu vou ser o rei mago Eu vou ser o rei mago O vídeo de hoje foi esse Então se você gostou Deixa aí seu like Se inscreva e compartilha com seus amigos Ah, e galera Muito obrigado aí pelos dois mil inscritos Eu não vou fazer um especial Porque quando eu fui salvar Os vídeos que eu gravei Deu erro aqui no celular Mas eu quero que vocês saibam Saibam aí que eu estou muito agradecido E muito obrigado Por todos aí que estão Me fortalecendo E que continuam me fortalecendo Muito obrigado, estou sem palavras para vocês